Feio dia em nove, vinte e oito graus é a temperatura, vamos aos demais destaques desta edição. Giro de Repórteres, Repórteres, Notícia, Randeirante. O crescimento do varejo gaúcho deve ficar em quatro e meio por cento ao ano. No ano que vem, a alta é puxada pelo setor de imóveis e autopeças. Samantha Klein. Mais de quatrocentos e cinquenta lojistas de todo o estado responderam a pesquisa de confiança no varejo em dois mil e doze e a projeção aponta para um crescimento econômico de quatro e meio por cento. Do meu lado está o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas do Estado, o doutor Augusto Coque. Um bom dia para o senhor. A que fatores o senhor deve essa projeção de crescimento que é bastante elevada para a economia? Boa tarde. Nós fizemos uma pesquisa e constatamos o momento muito positivo do comércio e a tendência dos empresários do varejo a investirem na ampliação dos seus negócios, tanto na expansão do crédito como a abertura de lojas. E também o cenário nos mostra que os empregos estão sendo mantidos, há uma segurança muito grande para dois mil e doze. Há uma expectativa por parte do governo federal de redução de impostos na alta carga tributária que nós temos. O governo federal já tem a experiência, uma vez que foi editada pela segunda vez a desoneração na linha branca e nós vimos uma demanda bem acentuada. E nós temos aí também a sinalização da redução do depósito compulsório dos bancos e que certamente terá mais dinheiro à disposição do mercado e com tendência, então, desse dinheiro vir na mão dos empresários e dos consumidores. Eu agradeço ao presidente da FCDL, Vitor Augusto Coque, ressaltando também, Guilherme, que de acordo com o balanço da FCDL, o setor de imóveis e peças tiveram um crescimento muito interessante neste ano, o crescimento das vendas dos imóveis ficou em 9% em relação a 2010 e o ramo das peças automotivas expandiu 18%. E a projeção é semelhante para o ano que vem. Destaque também para o aumento das vendas no vestuário, o incremento foi de 17%. Só retomando que em dezembro foram movimentados 3,4 bilhões de reais, isso no interior do estado, já que a FCDL de Porto Alegre não faz mais parte da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas. Samanta Klein, de Baneirantes de Rádio.